Uhul! Agora que deu uma parte estranha, muito engraçadinha no vídeo, todos os brinquedos estão lindos, tá? Pausa toda. Agora eu vou dizer de novo pra vocês, eu vou ter que virar a casinha pra Marina, tá bom? Pra eu poder montar do jeito que desejar. Ó, camisinha e a cadeirinha da Mamãe Pig. Ah! Sai pra lá, seu bicho! Ah, gente, para com isso. Não tem bicho em você. É só um bichinho pequenininho que eu vim. Porque você sabe que depende, que pode acontecer de um bicho quando a pessoa tá gravando vídeo. Você sabe que acontece isso. Ninguém vai embora pra isso. Só pra, só vai embora, sabe pra quê? Por vídeo legal! Ó, aqui. Aqui tá a Mamãe Pig, tá bom? Ó, tá bonita. Ó, a Mamãe Pig tá aqui, ó. Vou pôr ela onde? Vou pôr ela no sofá da...